Aleluia Quando o céu se abri Pra sua entrada Estrelas aplaudirão Com grande louvor A luz do seu olhar Vai Se tornando mais forte E nós o veremos Face a face Se nós o veremos Se nós o veremos Face a face Em toda a sua glória Se nós o veremos Se nós o veremos Paz Se nós o veremos Paz Paz A sua chegada Paz Aqueles Que doem Que se suicidarão Paz 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 Vá-se, vá-se, vá-se Vá-se, vá-se Vá-se, vá-se Vá-se, vá-se Vá-se, vá-se Vá-se em todas as quais Vá-se, vá-se 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 Que é paz e paz, que é o tempo. Paz a paz, vive o sabor de Deus. Paz a paz, vive o sabor de Deus. A paz, vive o sabor de Deus.